Então meus amigos, vamos lá, aí o videogame já está fechadinho, certo? Já está fechado, vou colocar isso aqui na tomada Coloquei Ele já ligou ali Não é para ligar porque o controle ficou piscando, ele ligou Eu vou, aí, vou tirar o CD, o direitos autorais, né? Apareceu o nome Xbox, vou tirar o CD, abrir a bandeja Modo direitos autorais, pronto, está aí Videogame já testei, já deixei ele aqui em teste E é aí, e é isso Pronto para jogar Defeito concluído com sucesso, graças a Deus Controle Todo dia hoje tão bom, né? Eu comprei ali, agora as pilha dele vai ter que recarregar Essa aqui não presta Isso daí foi que eu comprei, aquelas Uma réplica aí, né? Aquela que a gente usa em controle normal Porque a dele é aquela recarregável Está ali as duas Aí ele botou até a pilha, ele botou o contrário Botou positivo com positivo, não é assim Aí eu estava explicando para ele Já veio aqui, olhou, gostou Então é isso, está aí funcionando Vou virar a câmera aqui Está aí funcionando A bandeja do CD está abrindo e fechando normal Vou apertar aqui Está sem disco, né? Não está desligando mais Ele ficava desligando Ia para a luz vermelha, né? E não tinha imagem E ficava girando o CD lá dentro Aí eu fiz a limpeza Fiz o... Ressordei o BGA Processador Troquei a pasta térmica Fiz limpeza Usei esse plástico aqui Para fazer a ressoldagem, né? Se caso não resolvesse Está até aqui o buraco Se caso não resolvesse Aí teria que fazer o rebalho, né? Trocar as inférias Tirar as velhas E botar o Tarnova E eu não tenho essa máquina Eu tinha que levar lá para baixo Para um rapaz que faz serviço para mim Quando eu pego esses videogame Que tem que fazer o... O... A troca da... O rebalho, né? Fazer a troca das inférias Do processador Aí... Graças a Deus Deu tudo certo Do jeito que eu fiz aqui E é isso aí Está funcionando Normalmente, né? Se alguém gostou Quem informou inscrito Se inscreve Quem foi assistir o vídeo Dá um like Deixa um joinha Um sinal de positivo Né? E quem foi inscrito Assiste o vídeo E dá um like Porque aí o YouTube Vai entender Que os meus vídeos São relevantes Meus conteúdos É relevante Se você passar por aqui Assistir o vídeo E não der um like Aí o YouTube vai dizer Ah, mas aquele vídeo ali Não... Não prestou Essas coisas Vocês sabem como é que é, né? Quem trabalha nessa área Quem tem canal no YouTube Já sabe como é que é O procedimento Então é isso que eu peço Para vocês É... Quem foi inscrito Assiste o vídeo Dá um like E quem não for Se inscreve Assiste o vídeo Assiste o vídeo E dá um like também Que eu só agradeço Quando eu ver o de vocês Eu faço Porque eu faço do mesmo jeito Ou seja É um ajudando o outro, né? A gente está aqui para isso Um para ajudar um ao outro Não é isso? Então vamos crescer Vamos crescer juntos Bora É um ajudando o outro É assim que No meu ponto de vista É assim que funciona Né? Olha, é assim que tem Que Deveria funcionar Mas Né? Mas tem gente que não Não faz nada disso aqui Porque Acho que é assim que deveria funcionar Um ajudando o outro E quando você ajuda o próximo Você só tem a crescer A ganhar Ele ganha Ou você ganha E daí por diante Então vamos crescer juntos Eu ajudo você E você me ajuda Tá ok meus amigos? Obrigado Tá aí O videogame já está funcionando 100% Xbox 360 Slim Tá aí Botei o disco O modo direito Zotorai E é isso aí Ok? Obrigado Boa sorte aí Na trajetória De vocês E me desejo Boa sorte também E até o próximo Se Deus quiser Amém Tchau e obrigado Obrigado